Boa noite, nesta quinta-feira vamos entrevistar Zezé da Agrícola, do Avante, pré-candidato a prefeito de Baraúna pela ala de oposição e mais, prefeito de Encanto é baleado em tentativa de assalto. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora, boa noite para você, meu amigo telespectador, estamos começando mais uma edição aqui do cenário político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Hoje, nossa entrevista tem também ali a audiência de Baraúna. Então, se você é de Baraúna, mora aqui em Mossoró, conhece alguém que mora lá em Baraúna, diz que a gente está falando hoje sobre a política daqui da cidade vizinha a Mossoró. Você pode nos acompanhar pelo endereço tcmplay.tv.br, tá bom? Daqui a pouquinho você também tem esta entrevista no YouTube. Agora, ao vivo, é pelo tcmplay.tv.br. Estamos aqui com Zezé da Agrícola, pré-candidato a prefeito de Baraúna pelo partido Avante. Vem falar como é que está lá a sua pré-campanha, os objetivos, daqui a pouquinho a gente detalha tudo. Tem também informação daqui a pouquinho sobre o prefeito lá de Encanto, que foi baleado, já já a gente fala sobre isto, mas a gente começa aqui o cenário político de hoje com a foto de um telespectador. O Caio, ele mora no bairro Abolição 1 e todas as noites acompanha aqui o nosso programa e fica por dentro das informações do que acontece em Mossoró e no Estado. Caio é uma pessoa especial, iluminada, querido por todos. Muito obrigado pela audiência, Caio. Você, aí, todos os seus familiares que acompanham aqui o nosso cenário político TCM. Um abraço aí para o vereador Zânio Albesquita, que disse que o Caio é sempre ligado aqui na TCM. Sabe de tudo o que acontece aqui na nossa emissora, no canal, na rádio, acompanha sempre aqui. Caio, obrigado pela audiência, viu? Continue aqui conosco. Qualquer dia desse, vou tomar um café aí com você, para você me explicar aí essa história do Flamengo, tá bom? Vamos seguindo aqui. Tem essa informação antes de a gente iniciar a nossa entrevista. O prefeito de Encanto, aqui no Alto Oeste, o Alberoni Neri, foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde desta quinta. No crime, o prefeito do município, situado no Alto Oeste de Potiguar, foi baleado. O caso aconteceu em Pau dos Ferros, cidade vizinha, durante uma reunião em um estabelecimento comercial. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, CESED, uma segunda pessoa também foi atingida pelos disparos. As vítimas foram levadas ao Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau dos Ferros. O estado de saúde dos dois é estável e ambos não correm risco de morte. Um homem foi preso e diligências ainda estão sendo realizadas em Pau dos Ferros e na região na tentativa de identificar e localizar, assim como prender outros autores envolvidos nestes disparos, segundo a CESED. Ainda de acordo com a Secretaria, a Polícia Civil trata o caso como um assalto, a princípio, tendo o prefeito Alberoni Neri, que é escrivão aposentado da corporação, reagido ao ato criminoso. Alberoni Neri tem 54 anos de idade e é candidato à reeleição na Cidade de Encanto pelo PL. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista desta quinta-feira. Zezé da Agrícola está aqui conosco. O nome de batismo de Zezé é Francisco José Lima do Nascimento. Zezé da Agrícola é vereador, exerce o primeiro mandato lá no município de Baraúna, mas agora, neste ano de 2024, está pré-candidato a prefeito. Zezé, seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Por que você decidiu ser candidato a prefeito, estando como parlamentar, podendo concorrer à reeleição? Boa noite. Boa noite, Ivan Núvio. Boa noite, telespectador e telespectadora da TCM. Agradecer pelo espaço. O importante é salutar para a democracia, no cenário político. Agradeço mesmo. E a decisão de ser pré-candidato a prefeito. Estou pré-candidato. Estou vereador do município de Baraúna. Sempre nasci, morei sempre na zona rural, muito tempo na comunidade de Matabu e na comunidade de Currais, sempre de família humilde, mas sempre na perspectiva de dias melhores, né? Trabalhando na roça, estudando, as coisas muito difíceis, mas sempre na perspectiva de dias melhores, né? Os pais, meus pais naquela época, sempre priorizando nós estudarmos, mesmo não sendo muito fácil, porque a facilidade de ir à escola morando na zona rural não era tão boa, mas nunca desisti. Nunca desisti. momentos difíceis na vida, apanhando algodão, na roça mesmo, castanha, quebrando milho. Então, a gente conhece de perto o que é morar na zona rural, que é viver na zona rural. Baraúna é uma cidade com mais de 53 comunidades, ainda tem os assentamentos. Então, a área é muito extensa na zona rural e comecei a trabalhar, depois que eu completei 18 anos, na iniciativa privada, onde, digamos, mais de quase 20 anos de gerente administrativo de uma empresa multinacional, onde são várias fazendas e mais... são mais de 10 fazendas em várias cidades, quatro estados. E esse trabalho fez com que, administrativamente, a gente conseguisse enxergar esse trabalho de gerente administrativo, administrando juntamente com vários colegas, com, digamos, o dia a dia ali com o trabalhador, fez com que a gente enxergasse a cidade de uma forma mais abrangente. A gente, trabalho feito, digamos assim, no privado, administrando, ajudando a administrar, digamos assim, mais de 10 fazendas em quatro estados. A gente viu que no município, eu consigo enxergar que no nosso município, a administração, ela precisa melhorar e fazer um trabalho em prol de todas as pessoas. E veio o desejo de estar, de disputar a vaga de vereador no ano de 2020, já tinha recebido alguns convites em outras oportunidades, mas 2020 foi o ano. Então, eu vi que a gente já vinha fazendo alguns trabalhos sociais no município, no município, por a gente enxergar, por a gente ver realmente que as pessoas necessitavam de um olhar diferenciado, um olhar administrativo, um olhar pensando no todo, pensando em todas as pessoas, seja da zona urbana, seja da zona rural, e resolvi disputar o mandato de vereador. Mas agora para 2024 não vai concorrer. Com Deus na frente, em 2020, e com o povo, conseguimos obter uma vaga de vereador. Cargo esse, que me orgulho de estar como vereador, porque tive a oportunidade de, digamos, com uma frequência maior a todas as comunidades do nosso município. Colocamos solicitações pedidas para todas as comunidades, então, conseguimos enxergar mais de perto a necessidade de cada comunidade. E a gente viu, eu vi nesses três anos e sete meses, que foi feito muito pouco, pelo tamanho do orçamento, dado o orçamento do nosso município nesses três anos e sete meses, que ultrapassa aí 380 milhões. Então, quando ganhei para vereador, com a ajuda de Deus, como mencionei aqui do povo, nossa missão ali, nosso desejo era fazer tudo muito rápido, resolver os problemas, digamos assim, das pessoas, das comunidades muito rápido. E a gente viu que isso não aconteceu, não aconteceu. Então, agora a gente disputa realmente o cargo de... Estou pré-candidato a prefeito do município de Baraúna, por entender que dá para fazer muito em uma cidade, onde o que predomina na cidade é a agricultura, que alimenta a cidade, que alimenta os estados da federação e que alimenta todo mundo. Mas o que a gente vê, Bonuvi, que não se tem um mínimo para a zona rural e a zona urbana, que é estradas. Bem, antes de voltar aqui a nossa entrevista com o Zezé da Agrícola, tem informação. Exatamente, informação. Essa daí pula, vamos passar para outra? Essa daí. Comerciantes cobram a entrega da ampliação do VUCO-VUCO. O mercado popular estaria com os trabalhos de revitalização finalizados, mas ainda há uma data, mas não há uma data definida para que os trabalhadores possam ocupar os espaços. Acompanhe. O mercado VUCO-VUCO, um dos principais centros comerciais de Mossoró, deve se tornar shopping VUCO-VUCO, a depender do andamento das obras que estão paralisadas. O projeto de ampliação estava previsto para ser concluído há dois anos atrás, mas a estrutura já construída está sendo depredada com relatos de comerciantes sobre furtos, incluindo até torneiras. A obra tem como objetivo ampliar o espaço do mercado de 150 para 270 boxes, beneficiando diretamente os comerciantes que já atuam no VUCO-VUCO, mas ainda não têm o seu espaço. A entrega deveria ter acontecido em novembro de 2022, mas nós já estamos em agosto de 2024 e ainda não foi concluída. Enquanto isso, os comerciantes continuam aqui, nos antigos boxes de ferro. A obra, avaliada em R$ 3.245.294,92, deve realocar os vendedores que estão nas calçadas e também os que estão instalados nas laterais do mercado. A gente que é feirante daqui, quanto mais organizado, melhor. Então, essa obra veio para organizar e mudar a visão do VUCO-VUCO. Então, a gente está esperando essa obra sair para ver se melhora de venda, de cliente, ter mais espaço, ter mais espaço para estacionamento. Isso aí é trazer benefício para a gente. E a gente está só esperando, esperando e até agora nada. Até agora nada, mas vai chegar a hora. Não é possível, né? Espero que seja só, como disse o nosso colega Danilo Queiroz, lá no 95, disse que é cautela do Executivo Mossoroense de entregar agora, de ter algum tipo de processo, de favorecimento, enfim. Eu acredito que o sorteio para a entrega dos boxes já deveria ter acontecido há muito tempo. Finalizada a obra, era só inaugurar e começar já a operar. Se for esta cautela, então a gente espera que o momento certo possa acontecer o mais breve possível. Tem essa questão eleitoral, mas se bem que só faltam agora poucos meses, né? Dois meses para poder finalizar desse processo já dar andamento a isso. O que não pode acontecer é demorar demais, porque se demorar demais prejudica aí quem aguarda o espaço para trabalhar. Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com Zezé da Agrícola, pré-candidato ao prefeito de Baraúna. Zezé, você falou aí sobre a sua disponibilidade agora como pré-candidato a prefeito, mas você era governista, você estava ao lado da prefeita. E o que foi que aconteceu para haver este rompimento? Você não faz mais parte do grupo de governo, agora é oposição e pré-candidato. O que foi que aconteceu que você, de certo modo, não concordou e que houve aí este caminho alternativo dentro da política de Baraúna? Para a Xedes, é uma das situações, primeiro ano sempre dá o tempo para o gestor começar a executar o que foi prometido em campanha. Porque, no meu ponto de vista, quando você não cumpre o que você prometeu em campanha, este é leonato eleitoral, no meu ponto de vista. E a gente não viu isso ser cumprido. Então, há muitas solicitações, muitas cobranças, começando pelas estradas da zona rural. Eu sou muito de andar, visitar as comunidades, cobrar os feitos para a zona rural, seja estradas. A gente não viu isso ser cumprido. Na verdade, hoje, na cidade de Baraúna, nas estradas, o que a gente vê é as pessoas dizerem que é o rapachão. Vai só passar a máquina, só passar a máquina na estrada, causando muitos transtornos para os moradores. É o que a gente vê, é o quarto ano de gestão e a gente não viu Baraúna, uma cidade com mais de 53 comunidades. Uma cidade onde a agricultura predomina, seja agricultura para exportação, seja agricultura familiar, que também é muito forte no nosso município. Mas a gente não vê esse feito em prol das pessoas. E teve outras situações que foram solicitadas também, seja para a zona urbana, seja cobrança do concurso público, seja cobrança na reforma do mercado no nosso município. E no ano de 2021, no ano de 2022, por a gente ter esse trabalho assíduo, trabalho diário, a cobrança, começou alguns burburinhos na cidade, que existia, as pessoas diziam que eu poderia ser pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024. Eu nunca tinha falado a respeito, mas no ano de 2022, passando as eleições, lembro-me muito bem, em um show cultural, digamos assim, da festa da Padroeira. Isso fazia parte da parte cultural, que é de responsabilidade do município, onde foi nos solicitado brindes para doação. Durante o evento ali, tem um show de calor, Mirim Aduto, onde a atual gestora do município proibiu, ela proibiu de entregar os brindes que o próprio município, a própria gestão, me solicitou, solicitou ao nosso mandato, ao nosso gabinete, para toda a festa da cidade. Que não era para sair meu nome, digamos, no telão, na propaganda. Por mim, isso era o de menos, porque a gente sempre já fez isso, eu sempre fiz doação, doações para eventos do município, dependendo de política. Dependendo de política. E ela disse que não era, isso eu falo isso porque pessoas que estavam participando de toda a programação me falaram que não era para entregar os brindes, que não era para entregar os brindes porque eu era pré-candidata prefeito. Depois ela me ligou, disse que os brindes tinham sido entregues, todos os brindes tinham sido entregues, e eu falei que não tinham sido entregues os brindes, porque a pessoa me falou que os brindes estavam na secretaria e eu recebi os brindes. Eu recebi os brindes, então perdi a confiança, perdi a confiança e começou o burburinho na cidade em relação à possível pré-candidatura. E não era nosso intuito naquele momento, de uma pré-candidatura ao Executivo, nas eleições de 2024, mas por ver. E aí começou o distanciamento, não houve briga, não houve, digamos, conversa de rompimento de dizer assim. E vou dizer o momento que realmente houve um diálogo, e muito pequeno. porque agora, na mudança de partido do PSD, eu fui no gabinete da prefeita, liguei para a secretária de gabinete, que queria falar com a prefeita, e fui entregar a minha carta de desfiliação do partido, do PSD, no momento apropriado, adequado, que podia se desfiliar, desfiliar do partido. Então, não houve briga, mas eu perdi a confiança na gestora, perdi a confiança, então, para mim, confiança, para mim, é igual a vidro. Quebrou, não emenda. Zezé, e você vai disputar lá a prefeitura pelo partido Avante. Como é que está a estruturação do seu grupo para esta eleição? Tem candidato ao Executivo, tem candidato ao Legislativo, como é que está essa organização? Sim, por mais que a gestão, componentes da gestão fizeram de tudo, porque eles acreditavam em uma candidatura única, isso é muito ruim para a democracia, uma candidatura única, numa cidade como Barauna, onde já entrou mais de 370 milhões nesses últimos 3 anos e 7 meses, se você entrar em Barauna hoje, Vanuvel, você não vê o que... A entrada da cidade que não foi feita, a entrada da cidade. A única obra que começou no município, que foi através das emendas impositivas dos vereadores, foi o mercado do peixe, e até hoje não foi concluída a obra. A única obra com recursos próprios do município, e não foi concluída ainda, foi o mercado do peixe. O mercado da carne precisando de uma manutenção também não foi feita, essa manutenção e essa reforma. Então, hoje, sou sim, pré-candidato a prefeito, temos 12 pré-candidatos a vereador pelo Avante, a gente viu que o grupo fez de tudo para que não tivesse, digamos assim, partido para sair, mas estamos sendo o Avante, agradeço muito a Jorge, porque no momento onde a gente teve que sair do PSB, a gente teve que sair do PSB, porque Rafael saiu do PSB, a gente apoiou o Rafael em 2022, nas eleições de 2022 para senador, e foi feita uma interferência, foi o que foi comentado na mídia, foi feita uma interferência a nível nacional, para Rafael não sair candidato a prefeito, ele saiu do PSB, e o que a gente viu que essa interferência ali ia acontecer lá em Baraúna. Então, a gente resolveu sair também do PSB, mas mesmo a gente indo para o Avante, ainda tentaram fazer interferência para que a gente não se filiasse ao Avante, para que em Baraúna não tivesse, digamos assim, candidatura de oposição. Mesmo a gente sabendo que é uma cidade que a vulnerabilidade social ainda é muito grande, a vulnerabilidade social. Você vê pessoas na rua, nas ruas, ainda passando necessidade, você não vê estrada. Já mencionei aqui as estradas, em três anos, sete meses, não foi feita estrada, que digamos que é uma das situações que os agricultores mais clamam diariamente. Tem estradas, é água, ainda tem muitas comunidades que foi, pronto, comunidade de Velame II, foi prometido pela atual gestora, um poço, um poço profundo para sanar, digamos assim, aquela situação, para chegar a água às pessoas que precisam. Foi prometido em 2020 e nas eleições em 2022. E para você ter uma ideia, uma cidade que o orçamento ultrapassa, 370 milhões, não foi perfurado esse poço. Tem outras comunidades que também as pessoas sofrem, clamam por água. E hoje, o que Barauna era para estar fazendo, era um planejamento, já era para estar executando a dessalinização da água para as pessoas terem direito à água dessalinizada. Água adequada, digamos assim, para consumo humano. Mas, na maioria das vezes, nas comunidades, não tem a água, como diz o Matuto, a água salgada para as pessoas tomarem banho. Muita das vezes, tem uma comunidade, chamada comunidade Sumidouro, que eu visitei há poucos meses, cheguei lá no domingo pela manhã, tem uma senhora parando água lá numa bacia, porque também foi prometido um trabalho diferenciado para chegar a água à casa das pessoas, e essa água não chegou. Tem uma outra obra, Evonúvio, passando aqui, citando para você, uma outra obra, eu falei aqui do mercado do peixe, que é uma obra esperada pelas pessoas que vendem o peixe ali nas imediações no mercado da carne. ano passado, caiu uma, caiu ou um carro bateu em uma parada de ônibus em frente ao hospital. Nós já estamos, estamos em agosto. Começa, depois de muita cobrança nossa, começaram a levantar as paredes dessa parada e não foi conclusa. Então, assim, duas obras com recursos públicos, uma das emendas impositivas dos vereadores, que foi o mercado do peixe, e essa parada não foi feita. Então, duas situações, para você ver como é que está a situação do nosso município. Como é que não pode ter candidatura de oposição em uma cidade que o gestor não faz o básico? O gestor no município de Baral, na gestora, não faz o básico. Vamos de informação? Antes de a gente voltar aqui à nossa entrevista, o Tribunal de Contas do Estado constatou diminuição no acúmulo de cargos públicos ilegais aqui no Estado. Os números são frutos da ação de acompanhamento realizada pelo TCE, feita através da equipe técnica da Diretoria de Despesa com Pessoal. A iniciativa de combate à infração constatou uma diminuição de 59,9% no número de acúmulos de cargos no Estado, envolvendo o governo do Rio Grande do Norte e os municípios. O levantamento foi homologado em sessão do plenário do Tribunal de Contas do Estado. A diretoria, desde que foi criada, acompanha esse tipo de situação irregular. E nos últimos anos, com o auxílio da ferramenta de consulta, a gente começou a trabalhar com mais empenho sobre esse objeto. E aí, desde 2015, pelo menos, a gente vem com atuações mais incisivas quanto a essa situação irregular. Quando você tem situações de dois vínculos, tem que se analisar se se enquadra naquela exceção ou não. Então, muitas das situações de dois vínculos realmente são regulares. Mas aí, quando a gente parte para três ou mais, a irregularidade é patente. Em números absolutos, a acumulação de três vínculos ou mais registrava 1.277 incidências em janeiro de 2017, em comparação com os 512 da conta de dezembro de 2023. O acúmulo remunerado de cargos públicos é proibido pela Constituição Federal de 1988, exceto em algumas situações específicas. O acompanhamento do TCE contou com a tecnologia no monitoramento com o auxílio da ferramenta de consulta de acúmulos de cargos, disponibilizada desde maio de 2022, no portal do gestor do TCRN. A constatação na diminuição de quase 60% nos múltiplos vínculos registrados pelo Tribunal de Contas do Estado pode ter gerado uma economia potencial de até R$ 29 milhões aos cofres públicos. Vale ressaltar que essa atividade de ter mais de um vínculo pode gerar sanções, tanto ao servidor quanto ao gestor, que possa ser conivente com a situação. A primeira etapa é notificar o servidor para que ele faça a opção dentre os vínculos. Não havendo a opção, naquele prazo determinado, abre-se um processo administrativo, que pode terminar culminando pela regularidade ou irregularidade do vínculo. Se o vínculo for irregular, vai ser dado o parecer para que a autoridade nomeante tome as providências cabíveis diante daquela irregularidade, que pode ser, inclusive, a pena de demissão e exoneração do servidor do cargo. A atuação do gestor é monitorada pelo Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, verificando se o gestor está sendo, está adotando as providências ou o quê? Identificando que aquele gestor está sendo omisso, aí o Tribunal de Contas pode abrir um processo de apuração de responsabilidade e aí, internamente, no próprio tribunal, vai encaminhar o processo para responsabilização e eventual sanção dos envolvidos. Pois é. Algo que não deveria acontecer, mas acontece, pelo que a gente viu com frequência. O Tribunal de Contas aí, dando andamento a esta fiscalização. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Zezé da Agrícola, pré-candidato ao prefeito de Baraúna. Antes de fazer uma pergunta que eu separei aqui, sobre um assunto lá da cidade, Zezé da Agrícola, mais conhecido como o Homem do Bisaco. Que história é essa, Zezé? Bom, Núvio, pois é. Na maioria das vezes, eu não gosto de falar desse assunto do bisaco, porque da forma como foi dita pelo deputado do Estado do Rio Grande do Norte, a irmã da prefeita, foi de uma forma querendo rebaixar mesmo, querendo colocar Zezé e outras pessoas dentro do bisaco. Mas ele não sabia que o bisaco, para mim, sempre foi um símbolo de trabalho, porque eu sempre morei, minha infância toda foi na zona rural. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente sempre trabalhou muito, a gente arralou muito na zona rural. E o bisaco, na época, a gente chamava colo, que a gente colocava do lado, do lado do corpo, nas costas, e apanhava algodão. A gente, molecote mesmo, como diz o ditado, jovem, ia sair cedo para apanhar algodão. Quando apanhava algodão no bisaco, era até melhor, porque o algodão era até macio. Mas quando você ia quebrar milho, que você colocava o milho no bisaco, e eles, digamos, furavam as suas costas todas, como também suas costas, as costas, no caso, a minha, de qualquer outra pessoa que estivesse ali quebrando milho, como também apanhando feijão. Mas, para mim, sempre foi com muita alegria, porque meus pais nos deram educação realmente trabalhando e na escola. Então, fizeram de uma forma de chacota mesmo, colocada dentro do bisaco, mas esqueceu que eles, o deputado, a família, gostam tanto de pregar que veio da Zona Norte. E a Zona Norte do município é a área de agricultura. E eu tenho certeza que vários pais de família criou os filhos colhendo o fruto que plantou ali na terra, no bisaco. E hoje, com muita alegria, a gente vê o bisaco renascer na cidade através do algodão agroecológico potiguar. Então, assim, para mim, sempre foi motivo de orgulho o bisaco, porque foi ali que meus pais, como outros pais de família no município, alimentou, colocou o pão na mesa das suas casas. Mas foi um momento de tristeza vindo de um parlamentar que representa o Rio Grande do Norte, querer colocar, digamos, um cidadão comum também, mas eu que estou vereador, que represento, digamos assim, a comunidade, com muito orgulho, querer me colocar no bisaco. Então, isso faz com que a gente tenha mais força para continuar lutando, porque nossa cidade é de pessoas boas e trabalhadoras. Zezé, com relação ao assunto que você estava me falando aqui, que é um assunto pertinente para, enfim, todas as cidades, concurso público. O que tem chamado a atenção lá no município de Baraúna? Ah, concurso público foi mais uma das fake news, né? Porque hoje, antes as pessoas falavam mentira, né? Hoje botaram essa palavra bonita que é fake news. Na gestão, na época da campanha, que foi uma das coisas que nós, Baraúna, hoje, salvo engano, a gente está com mais de 15 anos que não tem concurso público. Mais de 15 anos. E foi uma das bandeiras, por eu estar em 2020, como pré-candidato ao lado da atual prefeita, porque foi prometido concurso público, processo seletivo. Hoje, nem tem concurso público, não foi feito concurso público, nem foi feito processo seletivo. fazendo com que o jovem que está concluindo a faculdade, o jovem do nosso município, e a população em geral, inviabilize fazer um concurso público para estar preso à gestão. Isso é o que mais deixa nós indignados na cidade. Porque faz o que é que faz com as pessoas. Nesse momento, se você for pegar a folha do ano passado, nesse mesmo período do ano de 2024, foi contratado muita gente, fazendo com que as pessoas no município sejam submissas, são contratadas e são submissos a tudo da gestão. Submissos a tudo da gestão. Então, por isso que a gestora resolveu não... Porque isso aí foi, digamos assim, uma opção dela não fazer concurso. Mas na eleição ela prometeu concurso. Nem foi feito concurso, nem processo seletivo. Aí o que é que faz? Demite as pessoas, novembro, dezembro, só vai contratar em março as pessoas. Fazendo com que os nossos jovens, nossos baraunenses, vá fazer concurso em outras cidades. Alegando o quê? Não tem o que alegar. Então, assim, isso nos entristece muito, porque foi prometido em campanha. Isso só é uma das situações, das metas que foi prometida em campanha. E qual é o resultado que se vê? Qual é o resultado que se vê? Nossa educação, a saúde, foi feita uma pesquisa pela BAND, se não me engano, uma pesquisa nacionalmente, e Baraúna regrediu, na educação, mais de 700 cidades a nível de Brasil. Como é que uma cidade que praticamente dobra o orçamento em três anos e sete meses, Baraúna já entrou mais de 370 milhões, e você é regride na educação, regride na saúde, você vê diariamente as pessoas precisando de medicação, as pessoas nas redes sociais, fazendo vaquinha para fazer um exame, para comprar a medicação, um orçamento gigantesco do nosso município. Enquanto isso, Vonúvio, enquanto isso, onde é que Baraúna se sobressai como primeiro lugar? É uma das cidades onde a gestora, onde a gestora do nosso município paga por mesmo aluguel com o carro que ela anda quase 13 mil reais. Quase 13 mil reais. Quer dizer, falta cirurgia para as pessoas, falta o exame, falta a medicação, mas não falta, a prefeita está andando em um carro que custa para o município quase 13 mil reais. Aí o que é que diz? Falta dinheiro? Não, falta planejamento, falta gestão, o município de Baraúna falta gestão, porque recursos tem. Ano passado, se não me engano, foi ano passado ou foi 2022? A prefeita de Baraúna, e isso deixa nós mais tristes ainda, ela foi campeã no Rio Grande do Norte como uma das prefeitas que recebeu mais diárias para viagens para Natal e para Brasília. Mais viagens. Quando você vai olhar com recursos do município, não se tem um prédio concluído no nosso município. O nosso estádio está interditado desde o ano passado. Nunca o esporte em Baraúna teve tão abandonado, nunca teve tão abandonado o esporte na cidade de Baraúna. E quem diz isso são os desportistas diariamente, e nossa cobrança maciça. Como? Como é que a prefeita vai para a praça pública, para as casas em 2024, prometendo o quê? Se o que prometeu não cumpriu. Prometendo o quê? Agora, ela tem algo, ela tem algo que ela conseguiu fazer bem feito, que as pessoas dizem na cidade. A questão da maquiagem. Paga uma empresa para fazer a mídia da gestora no ano de 2024, de mais de 300 mil reais. Mais de 300 mil reais para fazer maquiagem e deixar a cidade perfeita. Eu lhe convido a ir na cidade, Vão Núvio, para você ver a entrada da cidade. Nem a entrada da cidade tem. Esses dias eu fui a Alexandria, passei por Patu, a coisa mais linda do mundo. A entrada de Patu, você vai para Baraúna, não tem uma entrada. Nenhuma praça, houve uma manutenção, nenhuma praça no nosso município. Nenhuma praça. Então, assim, agricultura abandonada, saúde, as pessoas diariamente nas redes sociais cobrando medicação, cobrando o exame. Quando você vai para a educação, como a educação melhorou? Se uma pesquisa, quem fez a pesquisa não foi um instituto de Baraúna, não foi um instituto do Rio Grande do Norte, foi a nível de Brasil, onde ele analisa, mede todas as cidades do país. E como nós somos a décima quinta, Baraúna é a décima quinta cidade do Rio Grande do Norte que mais arrecada. E como é que a gente fica no rabo da fila? No Rio Grande do Norte, nós ficamos no rabo da fila, Baraúna cresceu igual a rabo de cavalo, pra baixo. Nós ficamos na fila a nível de Rio Grande do Norte e Baraúna ficou no rabo da fila a nível de Brasil, na educação, na saúde, na infraestrutura e em outras, digamos assim, em outras áreas que foi feita essa medição. Isso quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é a pesquisa. Obrigado aqui a professora Denise mandando mensagem aqui, está nos acompanhando direto de Baraúna, mandando aqui mensagem. Obrigado pela audiência. Quem também está aqui conosco, Luiz Aires, Niel do Sumaré, Dona Dita, pessoal todo aqui acompanhando a gente. Quem também manda mensagem aqui, deixa eu ver aqui, boa noite, daqui a setembro, tal, tal, tal. Pois é, isso aí. Marli, obrigado, viu Marli, pela audiência. Não há mais tempo para nada. Zezé, Zezé, Zezé da Agrícola. Muito obrigado, Zezé da Agrícola, por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Boa sorte, até a próxima. Quando veio, que agradeço pela audiência, grande audiência, telespectador e telespectadora da TCM, em especial as pessoas da nossa querida Baraúna. Agradeço mesmo de coração. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Vem aí o Radar Econômico com o seu Viro Rebouças. Acorda, seu Viro! Boa noite a todos e até amanhã. Um abraço.